Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Motorsport 7 para poder falar um pouco sobre o primeiro produto legitimamente Motorsport da BMW na sua versão de competição que é a BMW M1 Procar. Esse carro contava com um motorzão de 6 cilindros em linha aspirado com 478 cv e 40 kg de torque. Lembrando que esse carro teve a sua homologação para as ruas que foi a BMW M1, que é um carro que não fez muito sucesso, foi desenvolvido em parceria com a Lamborghini com o design de Ugetto Giugiaro, aquele designer italiano famoso, mas que a BMW acabou lançando o carro solo estaremos contando toda essa história aqui no vídeo de hoje, então se você gosta da ideia deixe o seu like aí, se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para você receber todas as notificações aqui dos próximos vídeos que eu estarei postando no canal, beleza? Bom, sem mais enrolação, bora fazer uma corrida com a BMW M1 de competição aqui no Forza 7. Lembrando que se você gosta do conteúdo do canal, me siga também lá no Instagram que é arroba oluan.youtube, uma extensão do canal, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Bom, estamos aqui no Forza Motorsport 7 fazendo uma competição, uma corrida com outros corredores no modo offline que nós temos os drive-atars aqui do Forza que eles agem como os pilotos reais, no caso ele analisa a maneira como os jogadores jogam e replica isso nas corridas offline. Então, esses drive-atars são bem inteligentes eles têm... cada um tem uma atitude própria, sabe? Alguns até cometem erros, saem da pista enfim, alguns até tentam fazer o seu carro rodar na pista também então é muito interessante a gente comparar toda essa escola que vem dos drive-atars para poder colocar em uma corrida contra a BMW M1 lembrando que a dificuldade aqui está no nível especialista, se não me engano ou seja, um pouquinho acima da média estamos jogando com controle de tração e estabilidade desligados e também com câmbio manual que eu acho que é uma grande receita ali para quem gosta de direção, né? inclusive eu não tenho volante, tá galera? eu só jogo no joystick porque eu não tive condições financeiras ainda de comprar um volante a gente sabe que aqui no Brasil é tudo muito caro, né? e um volante bacana é o mesmo preço de um Chevette então é tudo muito caro por enquanto, estamos fazendo gameplay somente no joystick mas sem dúvida nenhuma já dá para ter uma ideia do que é o comportamento desse carro aqui na pista agora começou a chover eu acredito que vai ser ainda mais interessante a gente ver a dirigibilidade desta máquina que foi desenvolvido em parceria com a Lamborghini, né? a BMW ali no final da década de 70 queria lançar um produto para a competição um produto esportivo entrou em parceria com a Lamborghini e tal só que a Lamborghini tinha planos diferentes para esse carro, né? enquanto a BMW queria um carro de homologação que também tivesse a sua versão para as ruas foi aí que no final do projeto a BMW acabou lançando o carro solo sem a menção da Lamborghini no projeto, né? então essa BMW M1 foi o primeiro carro desenvolvido pela equipe motor esporte, né? da divisão esportiva da BMW foi considerado um certo fracasso de vendas e de sucesso do público foi um carro que não deu muito certo comercialmente falando, né? na sua versão comum mas a versão de pista é um carro muito competente ele tem motor central foi o primeiro BMW com motor central depois dele, só o BMW 8 décadas depois que foi ter motor central então esse daqui tinha esse carro tinha uma proposta muito ambiciosa, né? para o final da década de 70 então é por isso que nós estamos fazendo uma corrida aqui no Forza 7 um vídeo especial dele, né? porque é um carro bem bacana um carro que foi um tanto quanto injustiçado também bom, estamos em segunda posição uma corrida na chuva com controles de tração, estabilidade, desligados não é tão favorável a corrida assim, né? a gente sabe que Forza 7 tem uma dificuldade um pouco mais simuladora do que o Forza Horizon o cara lá, vocês viram, o Travatar já acabou saindo da pista porque no asfalto molhado é realmente difícil você controlar o carro na pista, né? você tem que frear um pouquinho antes porque você perde a aderência mas estamos aqui na última reta em primeiro lugar conseguimos vencer esta corrida e esse era o vídeo que eu queria ter trazido para vocês falando um pouco sobre a BMW M1 se você gostou deixe o like se inscreva compartilhe o vídeo com os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo e me siga no Instagram que é arrobaoluan.youtube beleza? vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou boa boa